Hoje eu vou fazer uma loucura, eu ia ficar com peso na consciência se eu não deixasse meus amigos andarem no TT, eles sentirem essa máquina, tá ligado? Ó, na curva ali, joga a primeira e acelera com tudo, quando você estiver na curva ali ó, quando você estiver na curva você acelera com tudo, vai, tudo! Que louco! Aqui também, aqui também, vai! Acelera, mano! Hehehe! Uh! Fala galera, Renato na área! Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu vou fazer uma loucura! Mano, acho que eu já perdi a cabeça, mas eu tenho que fazer esse vídeo, se não vou ficar com peso no meu coração! Pra quem não sabe, eu comprei esse Audi TT, mano, eu já tô com ele... Ô, faz quanto tempo? Eu tô dois meses com ele? Três meses! Três meses com o TT já? Mano, eu comprei esse TT S-Line e, mano, eu nunca, mas eu nunca deixei nenhum dos meus amigos pilotarem! Porque, mano, é um carro caro, é um carro que eu tenho ciúmes! Só que o que aconteceu? Eu vou vender ele, mano! Eu vou vender o TT pra me pegar o meu próximo carro! Que nem eu falei, quando eu comprei o TT, eu falei, mano, o TT é um carro só de passagem! É um carro base pra me pegar um carro foda, tá ligado? Tá vindo! E tá vindo o carro foda! Então, mano, eu ia ficar com peso na consciência se eu não deixasse meus amigos andarem no TT, eles sentirem essa máquina, tá ligado? E, mano, quem que vai andar hoje aí? É o Thiago? Você já deu uma voltinha com ele aquele dia? Nossa, delicioso! Você nunca andou, né, Rê? Nunca andei, só na garupa ali! Não, 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 tô louco pra dar uma volta! Chegou mais dois lá, ó! Eu queria agradecer, velho, sério! Obrigado por parcelar esse carro pra mim, mano! Ah, eu não vendi pra você não! Quem dera, meu amor! Quem dera, mano! Ó, é o seguinte, tá vindo o Miguel... Miguel, você nunca andou no TT, né? Não! Nunca andou, né? Não, não sei o que eu não! Eu vou dar uma acelerada nesse bicho, eu vou ver se é tudo isso mesmo! Põe lá que essa aqui não vai nem correr hoje! Você pode andar, mas sem fazer curva, tá? Nossa! Filho de mata aqui, Thiago! Bom, guarda o BMW lá, porque essa aqui não vai nem correr hoje, essa aqui! Thiago, eu tô de mata! Vai, vem logo aí! Vem logo que a gente vai fazer o pô! Mano, quem será que vai ser o primeiro a destruir o TT? Ou, quer dizer, andar no TT, mano! Ó, galera, sem fazer gracinha! Lembrando que a gente veio no autódromo, a gente trouxe lá a ambulância, né, mano? Porque vai que acontece alguma coisa! E, mano, por que eu vim no autódromo? Eu vou aproveitar, depois desse vídeo, eu vou gravar uns vídeos, tipo assim... TT vs Camaro, TT vs Z, TT vs, tipo... XJ vs TT, Camaro vs TT, tá ligado? Eu vou aproveitar e vou fazer vários vídeos e eu vou soltando no canal, porque eu sei que é uns vídeos que vocês querem, eu sei que é um vídeo que vai dar muito bom! Então, mano, vamos fazer o seguinte, vai! Junta todo mundo aí! Joga que impô! Joga que impô, mano! Ó, joga que impô! Segura, 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 segura! Esses dois ganhou! Calma aí, vamos ver quem vai ser o primeiro que andar! Joga que impô! Joga que impô! Ih, eu vou ver se é o primeiro! Você é o segundo ou vamos ver quem vai ser o terceiro aqui? Pô, cara! Não, vai ser o Thiago! Ué! Você é o terceiro! Olha o Thiago com esse dedão, ele até dó de jogar! Nossa, mano! Você é o último, Roma! É que... Não tô conseguindo fazer pedra! Então, mano, Renan, você é o primeiro! Mano, que responsabilidade! Ninguém mais anda, né? Então, vamos lá, mano! Deixa o carro bom pra mim, velho! Não, pode deixar! Olha aqui, velho! Bonito, hein, mano! Bonito, velho! Ainda nem deu tempo pra ele colocar umas molas esportivas nele! Nada, mano! É um carro de passagem, não adianta! Vamos dar uma volta! Bora, mano! Tô louco pra andar, mano! Barrer! Mano, já posicionei o carro aqui na reta! Chegou meu dia! Nossa, mano! Você tá um tempão querendo andar nesse carro, né, mano? Volta rápido! Ó, vou botar no dinâmico! Não, mano! Ó, eu vou falar o seguinte... Ah, vai, né, curtir! Curte o carro, mano! Tipo assim, não precisa correr, tá ligado? Eu não vou deixar vocês andar mais nenhum carro meu! Porque o que acontece, galera, vou ser sincerão agora, tá ligado? Eu deixo meus amigos andar no carro pra curtir o carro, mas não, eles querem dar top speed, eles querem limitar o carro, eles querem dar 200, querem dar 300. É legal, mas, mano, tem que ter responsabilidade, tá ligado? Não é assim! Eu, pra dar 200 nesse carro, eu demorei muito tempo, mano! Então, mano, curte o carro, curte o carro, não, pra você, tranquilo, curte o carro, mano, dirige, dá uma aceleradinha, né, tá no autódromo, tamo seguro, e vamos sem correr muito, mano, sem correr muito, demorou? Ó, vou desligar o controle de tração, ó, tá tudo desligado, mano, tá? Vem, vamos ver como o Renan vai se comportar, vai! O câmera aqui é igual o meu carro, pelo jeito que é, o botãozinho do freio também! Dá uma aceleradinha, que legal! Nossa, mano, ele é forte, tem umas coisinhas ali na frente, eu não sei o que... Não, eu freio adiante! Você acha forte? Mano, você, ó, gostoso, hein? Gostou? Aham! Nossa, mano! Vai, mano, acelera, mano! Eu tô vendo, não tem nenhum carro no acidente, não é? A curva, a curva, hein? Vai, mede a curva! Vai, mede a curva! Vai, mede a curva, a curva, segura! Segura! Nossa, ele me tomou, mano! Alcone! Alcone, segura, corre! Mano, eu não vou deixar os moleques lá nesse cone, é que você sabe que eu vou tá! Cuidado, cuidado! Andou, você já tirou! Nossa, gostoso, hein! Tirou a vontade? Não, mas! Mas aqui tem os outros... Mano, todos meninos... Lógico que depois desse vídeo, foi que eu vou fazer o vídeo, eu vou deixar eles dar mais uma volta, vou deixar eles andarem a pista inteira, se eles quiserem gravar pro canal deles, eu vou deixar. Caraca, mano! Nossa, você gostou demais! Curtiu, mano? Nossa, velho! Motor forte, ele gruda no chão, né? Não é que eu não sou piloto, mas, mano, deu pra gente se divertir, hein? Mano, eu vou falar, o Renan passou confiança, que eu falei, a gente não passou muito das velocidades, que é pra dar tempo de todo mundo andar. Eu passei o cone, ele é milhão! Mano, eu vou ficar com o esperto daquele cone lá. Quem que é o segundo? Ai, meu Deus! Não! Meu Deus! Não, mano! Ai, meu Deus! É isso que eu quero! Tem muita área aqui em cima! O Gui, tem cone ali na frente? Vai devagarzinho, tem que acelerar esse carro aqui. Eu só senti ele! É, ai, meu Deus! Tá tão legal até agora! Quem andou, não anda mais! O quê? Quem não andou, não anda mais! Mano, é bom, traz a ambulância lá, Ti! Meu rolê falou bem simbio aqui! Tá! Mano, o Gui tem uma leve fama de roia, mas é uma leve, tipo, na internet inteira só, mas bem tranquilo! Mas valeu pelo rolê, mano! Valeu, né? Quanto o carro tá inteiro, né? Valeu! Pode ir! Pode ir! Nossa, mano! Pode se dar aqui! Vou falar freio, freio! Tá, pega! Que isso, mano! Vou ter as boletinhas, vem pra mim! Vai, vai! Diminui aqui, que eu vou tirar esse escone da frente! Vai lá! Mano, eu vou tirar aquele escone ali! Mano, não tem perigo, né? Não tem mais perto, é! Tem que caminhar muito! Vai lá, re! Mano, olha esse escone que perigo! Tá no meio da rua, porque teve vento aqui, tá ligado? Aqui, ó! Vou tirar melhor! Vou deixar eles aqui, né, mano? Porque se bater o carro no cone desse, você perde o para-choque inteiro, meu amigo! Aí tá ligado, né? Fudeu! Pronto, ó! Aí, moleque! Eu deixo a porta assim, aberta, não sei se eles verem que tá fechado, eles correm pra fugir, mano! Agora não tem nada que me segure aqui, vamos! Nada! Deixa eu botar o cinto! Isso aqui, ó! As borboletinhas, mano! Você poupou, poupou, poupou! Poupou, poupou! Pode ir? Pode! Então vamos! Yeah! Mano, eu só relei e ele já... Basta aquele curvão ali e volta, aquele curvão lá! Só pra lá! Ah, tá! Entendi, entendi! É, meu irmão até que tá indo bem, mano! Não tá curtindo o carro? Não, mano! Nossa, ele vira muito gostoso, mano! Ele é... Ele é totalmente elétrico, eu quero muito que meus amigos andam no meu novo carro, vocês vão ver, o carro novo é pancada, velho! Vai ter novo já? Vai ter novo, vou vender esse carro aqui já, mano! Tô vendendo ele! Aí, vira aí! Nossa! Na curvinha você acelera, vai, acelera! Eita, figa! Você vai, acelera, acelera! Uh! Acelera, acelera! Mano, é muito forte, cara! Caraca, mano! Aê! Uh! Loucura, 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 meu irmão! Nossa, você já teve um próximo que eu tinha aqui, ó! Derrubei dois cones só! Pera aí, Gui! Vai lá! Socorro! Ah! Vem, tá no vim? Vem, tá no vim? Fica o próximo! Eu tô achando que era você que tava vindo aqui! Esse é o terceiro? Esse é o terceiro! Será, é? Ô, Vam, vem! Ô, pai! Ensina o Gui dirigir, pai! Ô, louco! Tô vendo que tá virando piloto, hein? Ah! É! O carro tá inteiro? Tá inteiro, não! O Gui mandou bem! Ô, Gui! Aos poucos, você tá pegando moral com a gente! Não, tá da hora! Ele é bom que ele vira certinho! Ele é eletro, né? Bem macio! Mas tá da hora, mano! Curtiu? Curtiu o carro? Curtiu! Forte! Mas você vai ver o outro carro que vai vir, né, pai? Outro carro que vai vir! Surpresa! Se eles acham que isso é nave, tem que ver o outro carro, moleque! Vai! Deixa eu botar o cinto! O que é o próximo aí? Eu! É o Roma! É o Roma? Vai, mano! Dá pra fazer loud control esse aqui? É, dá pra fazer! Dá pra fazer? É, não é tão loud control, mas vamos ver! É, não é tão loud control, mas vamos ver! Pento, tá ligado? Pento demais, mano! E aí, Miguel? Lá, lá! E aí? Nossa, mano, o carro é muito top, mano! Curto demais esse... Esse TT, né? O Miguel que encheu meu saco pra eu comprar esse TT, tá ligado? Mas fala aí, Miguel, o próximo carro que tá vindo! Ô, na curva, quando você virar, você acelera no máximo, mano! Vai, vai acelerar no máximo! Já entra lá dentro, já acelera! Uh! Uh! Nossa, tá muito rápido, mano! Olha isso, mano! Olha a minha... Ah! E aí? Mano, desde quando você comprou o Camaro, eu te infernizo pra você comprar um TT! Sim, mano! Desde quando você comprou o Camaro, tio! O que você achou, velho? O carro é no chão, velho! O carro é no chão! Vai, Thiago! É massa, né, mano? Você vai curtir! Ah, você já andou! Tá no chão? Ah, você que curte carro, mesmo! Esportivo e tal! Tio, eu falo pra você, desde quando você comprou o Camaro! Não, mano, compra o Camaro, não! Compre o TT, velho! Se não, vou comprar o Camaro! Ah, otário! Ah, não, ah! Ah! Ah, Thiago! Ah, o Thiago deu uma mancada, mano! Mano, ele tá correndo! Como é que tu tá da mãe? Ah, o Thiago deu uma mancada! Foi uma mancada, foi sozinho! Nossa, eu fui... Mano, eu fui gente boa, deixar os caras andar, mano! Ah, sua mãe! E ele saiu com o frente, mano, puxado, sabe? Saiu, saiu fazendo um drible! Sabe quem é esse cachorro que quando teca a bunda suja e sai assim? Sim, mano! É igualzinho! Ah, mano, eu só espero que o Thiago volte bem, mano! Ah, velho! Agora é pra aproveitar! Olha aí! Olha o barulho! Meu Deus do céu! Nervoso, moleque! Eu vou sozinho! Tá bem o TT, moleque! Eu vou fazer esse curvão aqui, molecado! Ó, ó! Aí, Renatinha, ó o curvão! Ó, fica com medo, ó! Ó! Nossa, moleque! Que bagulho é bravo! Segura, Renato! Uhu! Ah! 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 Você vitrolou, cara! Eu tô com você! Você vai falar, vai devagar, vai devagar! Pior que não, pior que não! Eu não falava, acelera! Acelera, vai! Eu tô diferente, mano! Então vamos de novo! Não! Sai daí! Sai! Não! Deve ter filmado tudo errado agora, pra tudo torta, mano! Ele dá uma lida, hein, mano! Que importante é a emoção, né? Que passante! Que emoção! Eu morri de medo, mano! Mano, é muito rápido, rei! É forte! Agora na pista, sim! Ele foi saindo de drift, assim, eu fui! Aô! Eu te juro! Quem bloqueou? Você vai ver nas câmeras! Ah! Ainda vai ver aí, ó! Caraca, mano! Que massa, mano! Aí, ó! O Roma acabou de chegar, depois de duas horas, né? Você não quer mais andar no TT, mano? Eu acho que eu quero! Falei buscar água, velho! Nossa! Foi não entrar essa água lá em Cambé? Vai, entra aí! Bora, bora andar! Todo mundo já andou, todo mundo já curtiu, né? Então, o que foi, Thiago? Ah, tá! Tá tirando o pau do título! Então, vamos lá, mano! Roma, você já andou? Não tentei nenhuma vez! Nenhuma vez? Nenhuma vez! Bora! Tá, pega o barulho! Vai lá na frente, volta! Mano, direção elétrica! Nossa, o baguinho é top, hein, mano! Você tava louco pra andar, né, mano? Tava louco, você nunca derrubou! Mano, todos os meus amigos estavam loucos pra andar, mas assim, eu tenho que ser chato, tá ligado? Porque... Ah, você tá ligado, né, Roma? Eu sei como é que é, eu peguei meu carro novo agora, eu não sei como é que é o negócio! É foda! Mas, gente, você vai ficar de uma gracinha ali, vai e bate o carro! Como o TT era muito novo, galera, tipo, vamos supor que numa dessa um amigo meu bate! E eu tô com o carro, vamos dizer, eu tô com o carro acabado de lançar no canal e já sai o carro batido no canal, eu não quero isso, tá ligado? Então, eu prefiro realmente segurar um pouco o carro e agora eu tenho que segurar mais que nunca, porque, mano, eu tô vendendo... Porque, mano, o TT está vendido já, esse carro aqui não é mais nem meu, mas eu tô fazendo os vídeos com ele, eu vou fazer racha contra a Manteiga, eu falei, contra a Camaro, contra a Nissan 300, contra a Z, contra a J6 Turbo, vai ter muito e, mano, pode acelerar! Vai, acelera! Mano, você é que dá medo, velho! Dá medo? Mas ele é muito na mão, mas dá medo! Pode ir, mano! Ó, aí faz aquela currinha lá... E aí? Você é doido, mano! Você não tem nada de vender, não, é, né? Mano, eu tenho, né, fazer o quê? Qual currinha? É, aquela lá... Você é doido, mano! Eu não venderia esse carro, não! Mano, tá vindo mais top ainda, os caras não acreditam, tá vindo muito mais top! Não tem mais top que ela, os caras não... Tem, mano, tem muito mais... Você vai ver o próximo carro, filho! Eu quero sozinho! O próximo carro é nave, filho! É nave mesmo! Ó, na curva ali, joga a primeira e acelera com tudo, quando você estiver na curva ali, ó! Quando você estiver na curva, você acelera com tudo, vai! Tudo! Aqui também, aqui também, vai! Acelera, mano! Mano, tá muito rápido, mano, não é isso? Não é isso? Ah, mano, achei que você ia bater ali, mano! O hotel tá fechado, mano! Mano do céu! E aí? Porque, ó, mano, é muito bom esse carro, velho! Você é louco, Renato, eu não venderia, não! Mano, teve o ADA 43 ali, ó! Então, ainda bem que a gente tá com a ambulância aí, vai! Dá uma chica de jeito ali, ó! Ah, um dia eu vou comprar um TT desse! Hã? Um dia eu vou comprar um carro desse! Eu falo, mano! Eu não curti o TT até comprar ele, mano! Fala aí, mano! O bagulho é top, mano! Sério mesmo! Você é doido! Ô, o Roma, acho que foi o mais acelerador de todos vocês, viu! Mas quem dirigiu o melhor? Com mais responsabilidade! Com mais responsabilidade! O Renan! Ah! O Renan! Não, mas porque que medo dos cones, mas depois eu dominei! Não, tirou cones depois! Ah, tirou? Tirei! Nossa, mano! Ô, o Roma pegou 180, mano! Sabe? Pega! Olha, eu peguei montando aqui também! Pegou? Peguei! Nossa! E aí, mano? Ó! Agora eu já não tô mais com o mesmo peso no coração, mano! Então deixa eu andar de novo agora! Agora vocês vão ter que andar no meu carro novo! Fala aí, o Miguel sabe! É, eu quero, hein! Ah, por que que o Jair sabe? Porque, mano, ele infelizmente viu no meu celular a foto do carro novo, mano! Preste seu celular aí pra mim! Você sabe o que carro que é? Não sei! Ah, vai ter que mostrar pra nós! Ah, mas eu não vou falar que é um Skyline, mas... Também ia falar que é um Skyline, mano! Que carro top! Ô, fechou! Ah, mano, um dia você vai comprar, velho! Um dia eu vou! Então, mano, tira um peso da minha consciência! Os caras andou no TT antes de eu vender! Andaram no meu carro novo, né? Porque ainda é meu carro novo! E já vai virar meu antigo carro! Então é isso, mano! Vou deixar o vídeo aqui! Se você gostou, deixa o like! Tamo junto! Valeu, nóis e... Fuuu! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti